Bom dia, Sr. Doutor! Então quais são as novidades? Oh, Sr. Jornalista! Então não está a par? Ainda não terá visto a nova apresentadora deste canal? Ainda não, Sr. Doutor! Não sei de nada! Pois olhe, é uma rapariga bem jeitosa e dança muito bem e depressa Só que não sei se também tem uma voz grossa como a do Sr. Jornalista Espero bem que ela não venha para aqui assediar-me, pois isso seria muito mau Tenha cuidado, Sr. Doutor! Tchau! 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 Tchau!